E aí gente, beleza? Tudo bem com vocês? Como muita gente tava me pedindo, né? Muita gente. Vocês que me acompanham, né? Tava me pedindo pra me mostrar bastante o lugar que eu moro aqui, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia, né? Vou tentar fazer um vídeo bem rápido assim e contar algumas coisas que já aconteceu aqui comigo, nos Estados Unidos, né? Nesse lugar que eu moro aqui, né? Essa estação de trem é a famosa Penn Station, né? Que a gente chama. A Penn Station, né? Esse Penn aí é de Pennsylvania Station. Tem uma aqui, Newark, e tem uma em Nova York, né? Elas são ligadas. Essa estação aqui você consegue pra qualquer lugar do país que você quiser de trem, né? Mas é basicamente a estação que a gente usa pra ir aqui da nossa cidade. Daqui de dentro de New Jersey pra Manhattan, pra Nova York, né? Essa aqui é o Walgreens. É uma farmácia que, tipo, tem tudo lá dentro, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é o Walgreens, tipo, ele tem coisa pra foto, né? Você pode tirar foto lá pra passaporte, essas coisas. Tem comida, tem remédio, tem coisas sazonais, assim, tipo, ah, quando tem dia das mães, tem presente de dia das mães. Quando tem Natal, tem enfeite de Natal. Tipo, essas coisas que são por períodos, vende lá também, né? É como se fosse uma loja de conveniência, né? O Walgreens, né? Então, tanto ele como outras farmácias aqui, que nem a CVS, tem uma outra também que chama... Esqueci o nome, depois eu lembro. Ah, eu não falo. Enfim, as farmácias aqui em geral, né? Essas farmácias grandes, elas têm comida, até de uma loja de conveniência, pra resumir, né? É tipo isso. Esse daqui é o mercado brasileiro, é o Seabras. Assim, é um mercado português, né? Mas, tipo, tem coisas do Brasil, tem coisas de Portugal, tem coisas da hispana, né? Que a gente fala que é coisas mexicanas, assim, né? As marcas mexicanas e tal. Esse mercado aí, a gente sempre vai pra comprar o básico do Brasil, né? Arroz e feijão, né? Entre outras coisinhas também, Guaraná Antártica, Paçoca, essas coisas. Coisas do Brasil, vocês estão acostumados, né? Tipo, pra gente aqui, a gente tem que ir nesse mercado pra achar, né? Tem outros mercados também, né? Mas o Seabras, acho que é o mais completo, assim, digamos assim. Esse aqui é o Brasília Grill. Ele é um restaurante brasileiro. É onde a gente costuma pedir comida. A gente costuma pedir, ah, churrasco, né? Basicamente é churrasco que a gente pede, né? Essa EFR Street, ela basicamente tem tudo que você precisa, né? Tipo, tem McDonald's, né? Tipo, olha o gordo falando. Tem eletrônicos, tipo, é a vinda principal. Imagina a vinda principal da sua cidade e aqui, a nossa EFR Street. Aqui, essa loja aqui é bem bacana, essa EBC, porque ela, tipo, parece um lojão do Brás, do Brasil. Só que, tipo, tem umas roupas muito boas, tipo, blusa, aquelas blusas bem quentes, assim. É bom e barato aí, né? Tipo, você acha umas blusas aí por 10 dólares, 15 dólares, né? Tipo, e blusa boa, assim, sabe? Tipo, pesadona. É, pesadona que eu digo que esquenta bem, né? Entre outras coisas também, tem coisa pra casa também, né? E aí, tudo bem baratinho, é bem legal essa loja aí, a gente sempre vai lá. Ainda na Fé Street aqui, tem a minha loja favorita, que é a GameStop, né? Tipo, aqui, isso aqui é só uma filial, mas, tipo, tem... Todo lugar tem GameStop, né? A gente sempre que pode, passa lá pra ver se tem alguma novidade desse mundo geek aí, que a gente adora, né? Inclusive, esse boné eu comprei lá. Aí, tem essa da... Essa daí é uma perfumaria, né? Que tem... Ah, é tipo uma perfumaria, mano. Não vou explicar o que tem na perfumaria, cara. Mas, tipo... Ela é bem conveniente aqui pra gente, né? Que, tipo, tem bastante coisa. É um pouco cara, mas... Como tá perto de casa, é boa, né? Aqui é, tipo... Bem a divisa da Fé Street com a Wilson Street. Quer dizer, a Fé Street com a Wilson Avenue. Essas... Duas principais avenidas aqui do nosso bairro, né? Onde tem mais comércio, tem mais as coisas que você precisa, né? Esse daqui é o Riverbank Park. É um dos parques que a gente gosta bastante de andar, né? Que é pertinho de casa e, tipo... Ah, é bem legal, tipo, você passar um tempo, assim, né? Tirar umas fotos, né? A Natália fez bastante fotos nesse parque aí, com... Tipo, trabalhando com isso, né? É bem bacana. O pessoal gosta bastante de tirar foto lá, porque tem o rio ali atrás, né? Tipo, tem lugar pra fazer piquenique ali, né? Tipo... Um parque bem bacana, assim, né? Essa área verde aí, a gente tirou várias fotos já nessa... Nesse espaço aí verde. Esse daí é o Riverfront Park, né? Que é porque ele fica na frente do rio, né? E de frente pra aquela arena ali, que é a Arena Red Bull, né? O time do Red Bull daqui, né? E tá bem bacana a vista aí, a gente tira bastante... Já tirou bastante foto aí, né? Tipo, tá bem legal. Gosto bastante desse lugar. Não dá pra ver bem o rio aí, né? O rio é tudo sujo, gente. Não se enganem, tá? Você olha assim, o rio, assim... Nossa, que bonito! Será que é limpo? Não. Você for ver a margem dele ali, cheia de sujeira, de garrafa, tipo... Estilo Brasil, mano, né? Pouco menos, né? Tipo, não vou comparar ele com o Tietê, porque o Tietê é lixo puro, né? Mas ele é poluído, sim, né? Infelizmente. Essa aqui, essa esquininha aqui, quando eu cheguei aqui, era o que a gente frequentava bastante. Tem o Mega Pizza ali, que é a pizza brasileira, né? Tipo, é boa a pizza, mano, mas não é igual a pizza de São Paulo, tá ligado? Que a gente tá acostumado com aquele... Né? Tipo, quem de São Paulo vai saber como que é a pizza daí, né? Aqui a pizza é meio mais plana, assim, né? Tipo, não tem tanto recheio e tal, né? É um pouco diferente. Tipo, tem os temperos do Brasil, né? Mas não é igual do Brasil, porque eles meio que adaptaram pra cá, né? Pros gostos daqui, né? Então, tipo... Pra mim, as pizzas daqui são pizzas de mercado, velho. Tipo, você vai lá na cooperativa, lá no Copperhod, na Coop, né? Agora é Coop. E compra a pizza do mercado, tipo... É desse jeito que é aqui, aquelas pizzas de pepperoni, tá ligado? Tipo, plana com pepperoni em cima, lá, um pouquinho de molho. Eu não gosto das pizzas daqui. Prefiro muito mais do Brasil, né? Então essa daqui faz a gente lembrar um pouco de lá, né? E essa skin aqui é a Brasil Square, né? Então, ela tem... Tem o Atas Horas aí, né? Que, tipo, tem lanches aí, tem coxinha, tem pastel... Coisas do Brasil, né? E tem ali, na frente, tem o Casanova, né? Que é um restaurante, tipo, rodízio de carne também. Eles repartizaram, faz pouco tempo aí, que chamam agora Brasil Square, nome desse lugar aí, né? Aí sempre que quando tem show, essas coisas, que nem teve aquele festival lá de Portugal, aí eles fecham aquela rua lá e só ficam os BR ali, mano. Se reunindo ali. E toca música, essas coisas aí. Igual eu mostrei pra vocês no último vídeo lá, né? Se você não viu o vídeo, vou colocar ele aqui em cima, para você poder ver, né? Do festival de Portugal lá. Então, teve essa parte aí, ficou separada para... Os brasileiros se reuniram ali nessa parte, né? Esse aqui é um restaurante chinês que a gente sempre vai, tipo, tem muita comida lá. A gente paga, o quê? Acho que 25 dólares com o refil de refrigerante. E você pode comer à vontade, tipo... É um rodízio aí, né? Tipo, tem comida asiática, tem comida americana, tem taco, tem... Mano, tem uma variedade muito grande lá nesse restaurante, né? É um dos lugares favoritos da gente comer, né? Tipo, como... Ah, vamos comer lá no Flamingo. Esse é o Flamingo que eu falo nos vídeos, né? Flamingo, ureco. Tem até um vídeo dele aí também, eu vou deixar aqui em cima para vocês verem. Esse aí é o Save Smart. Quando a gente morava aí nessa rua, a gente ia bastante nele para comprar suco. Comprar refrigerante. Eles vendem móveis ali também, tipo, uns móveis muito baratos, assim, sabe? E, mano, tem de tudo nesse Save Smart. É legal pra caramba também, tipo, não tem muito o que eu falar, sabe? Porque só se eu fosse lá e mostrar o que tem lá dentro, né? Dentro é meio zoadinho, parece, tipo... Aqueles mercados antigos, assim, sabe? Eu acho meio bagunçado lá, mas, tipo... O preço vale a pena, né? Por isso que chama Save Smart, eu acho, né? É isso, então, pessoal. Esse daqui eu não mostrei todos, né? Para esse vídeo não ficar muito comprido, né? É mais para vocês terem uma ideia de como que é a comunidade brasileira aqui, né? O que que tem, né? Tipo, nossa, será que só tem americano aqui, né? Como que é? Não, tipo, aqui tem muito brasileiro, tipo... É até esquisito, porque, tipo, parece que você está no Brasil, fora do Brasil, sabe? Então, eu mostrei algumas coisas... Alguns lugares, né? Que a gente frequenta, né? Tipo, tem outros lugares, né? Tipo, se eu fosse mostrar tudo também, passar o dia inteiro aqui não ia mostrar tudo, né? Então, mas para vocês terem uma ideia, espero que vocês tenham gostado aí, né? Deixem aí nos comentários o que vocês têm curiosidade de conhecer, né? De saber, né? Que aí eu vou lá e o filme mostro para vocês, né? É isso, gente. Beleza? Então, se você gostou, deixa aquele like maroto. Compartilha aí com seus amigos, né? Que gostam aí de coisas dos Estados Unidos, né? E deixem nos comentários, beleza? Se você gostou, não gostou, né? Veja algum comentário aí, nem que falar... Mandar para mim, mandar um salve para vocês no outro vídeo, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neru. E te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. E aí